Ele vai participar desse, tá? Mas dos próximos eu acho que ele vai participar sim. E assim, eles têm que correr, porque por mais que eles estejam ali em primeiro e segundo lugar, tem as estrelinhas garantidas dele ali, a galera tá com sangue no olho, tá? A gente tem o Mago Negro, tem o Luigi, tem o Slater, tem um monte de gente aí correndo atrás. O Raoninho, né, que tá fazendo uma bela caminhada nesse campeonato. Então, assim, o Poder da Mola também, tá? O máximo que vocês conseguirem, participe aí dos campeonatos, velho. É, justamente, galera. Então, vamos lá, vamos ver quem vai ser nessa partida. Não esquece, galera, o YouTube já vai mandando aquele like pra poder fortalecer, beleza? O pessoal já vai clicando no joinha, que tá lá, o Shiro vai levando aí esse primeiro round, né? Quando a partida vai se planizando. E aí tem uma outra aqui do Dragon 9, que é um dos melhores personagens atualmente no jogo, né? É, um dos melhores de todos os Tekens, né? Assim... Mas também é legal a gente ver essa diversificação, né? É, ele não tava muito bem no último Tekken, agora ele tá, assim, sendo bastante jogado, um personagem muito bom. É legal a gente ver que o Tekken dá essa mudada nas tiers aí, né? Dá essa chapalhada pra gente. Com certeza. Ele tá lá, vai buscando essa pressão ali agora no Luigi. Acaba tomando o combo agora, o Shiro vai aproveitando. E tem a interação ali agora no cenário, mas acabou invertendo lá. Também tava no finalzinho do combo, até melhor no utilizar ali, pra poder pegar na sequência, se eu não sei o que é. Tem agora o hit ativado, vai para o hit, splash agora do Luigi, gastando tudo. Tentou o gol, não encontrou nada. Bane o punch para o Shiro, agarra um empenho, é rompido. Ainda se o posicionamento era melhor pro Shiro, problema é a vantagem de vida do Luigi, que é gigante. Agarra um empenho, é rompido. Agora é meu amigo, gasta tudo. Agora tem o corner, acerta o low e finaliza. E ele conseguiu virar essa partida que tava muito favorável pro Luigi ali com o Dragon 9. E é sempre uma caixinha de surpresa, né, esse Tekken 8 tá com essa característica, né. Uma caixinha de surpresa o tempo todo, a gente não sabe de quem vai ser o round, mesmo que esteja no finalzinho, né. Mas esse round aqui agora o Luigi tá com uma vantagem muito grande, um pokemato. E foi isso que aconteceu, um pokemato ele conseguiu finalizar o round aí. No passo aqui, hein, rapaziada. No passo aqui na stream. E galera, não esquece de ajudar aí no Matirino. Já vamos lá fortalecendo aí no Matirino. E tá lá a interação do cenário, que vai jogando pro outro lado, sobre a tela. Vai combando pesado agora o Luigi, acertando na sequência. E estendendo muito bem com esse hit smash. E agora vai buscando mais pessoal, foi hit gauge ali na verdade. E agora o Shiro tem uma vantagem ali no ataque dele. O problema é a vantagem de vida do Luigi, que vai fazer esse round running 2. Ficando em vantagem agora, a trocação tá muito grande. O Shiro até conseguiu levantar, mas não conseguiu cobrar agora sim. Mas ainda assim, bateu meio torto, não conseguiu continuar, mas pega na sequência. E o Shiro abre 1x0, uma partida bem caótica agora. Uma partida bem caótica, 1x0 em cima do Drago 9. E aí fica a pergunta, o Luigi vai manter o Drago 9? Manteve o Drago 9, na verdade. Enquanto eu falava aqui, já deu tempo deles darem rematch aqui. O Luigi manteve o Drago 9, ele poderia ter trocado se ele quisesse. Pra você ver como nem sempre um personagem ali que vai dar a direção da luta, né? E abre muito bem a partida aqui o Luigi com o QCF4. Ele botando o Shiro de costas pra parede e vai judiando só com poucos ali. Mas o Shiro tá tomando novamente a iniciativa. Só que olha só como que são as coisas, né? O Hit Smash muda totalmente a direção do jogo, né? Porque botou ele de volta pra parede ali com o Hit Smash e continua pressionando. Durante todo esse round, o Shiro não conseguiu sair da parede ali e foi finalizado ali mesmo. Exatamente, vamos ver o que vai ser essa partida. Aproveitamos pra lembrar, pessoal, você que tá assistindo, você pode ajudar na premiação também com as doações, ok, pessoal? O QCF4 tá aparecendo na tela e também tem o comando de circulação fixe. Manda sua doação com a sua mensagem pra ser vida. Além de você ajudar na premiação, você tem ajuda no campeonato. Então, vamos lá, galera. Vamos aumentar aí, porque até agora não tem nada em hipote extra. Vamos ver quem que vai abrir as doações aí de hoje. Enquanto isso, o Shiro vai pressionando pesado dentro do H1 agora, mas o Luigi consegue. O Botec acabou wifando, ainda assim foi pra Stance. O Luigi acabou se defendendo melhor e aí o Firo preferiu pressionar e agora acerta na sequência. Que luta, galera. Que luta de nada. Que luta, meu Deus do céu. O Shiro muito paciente ali, esperou o wif pra fazer o SS2 do Dragunov ali, ou do Lars ali, muito bem aplicado. O Shiro tá mais paciente no geral, o Luigi tá tomando mais iniciativa. Tá funcionando pro Luigi e tá funcionando pro Shiro. Apesar dessa diferença aí de 1x0 ali, pro Shiro, a luta ninguém sabe quem vai ganhar, né? Abaixou muito bem, vai fazer o combo. Talvez não acerte o gimmick na parede ali, mas vai colocar de tosse pra parede, o que já é uma ótima vantagem. Obrada, um, long, long e consegue mais uma vez o round. Ele tá jogando muito bem o Shiro, hein, o Riera. Exatamente, meus amigos. Vamos ver se o Shiro então consegue aí essa vitória pra ele avançar na tabela. O seu Luigi vai conseguir ainda essa virada e agora consegue pegar muito bem na sequência. Depois, a gente tá ativando a ativação do Shiro. Rial Running 2, acabou ir ficando ali agora o home. O Shiro tentou um wif pra encha, pô, não pegando. Muito posicionamento agora aí pro parte do Luigi, tá muito longe disso aí. Acaba que o Dragunov vai conseguir encurtar a tela com o Rial Running 2, mas é o único golpe realmente que vai conseguir aproveitar essa distância. Olha lá, consegue agora a vantagem, faz o agarrão na sequência, não teve o TEC. Back turn mais dois agora, mas não controla nada. Jai vai interromper o ataque e consegue a finalização. 2x2 nos rounds, tudo igual nessa segunda partida. Tudo igual e se o Luigi ganhar, iguala também das patches. Fica um a um pra cada lado ali, vai aproveitar o gimmick da parede.